Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Há muito tempo eu não vim aqui na CTMD, o Bruno agora só quer saber de pescar Então a gente não consegue mais vir aqui no sábado pra gravar Mas hoje a gente tá aqui e eu vou mostrar pra vocês aí o monte de traia que tem aqui Lembrando que a gente tem vídeo todo dia no canal, 18, 19 eradas de Brasília Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos Cara, olha isso aqui, velho, puta merda Que trem chique, cara, olha o carguinho dele ficou pronto Vamos filmar esse cargo, vamos filmar essa 250 Hoje a gente vai, hoje a gente tá aqui na CTMD CTMD, gurizada, que é o que vai fazer a parte de preparação da nossa Silverado Nossa Silverado que pode ser sua por apenas 50 reais, exatamente 50 reais você pode ganhar uma Silverado, cara Uma Silverado toda reformada, com kit de preparação aí Pneusada 315, body lift, escapamento da capanema escapamento Ou seja, tudo do bom e do melhor eu vou fazer nessa caminhonete E ela pode ser sua por apenas 50 reais, é muito fácil pra você comprar É só clicar no link que tá na descrição do canal, do vídeo, tá? Ou no comentário fixado E seguir o passo a passo Quando você clica no link, já vai direto pro passo a passo ali Pra você colocar o seu nome, telefone e fazer o pagamento via Pix Qualquer dúvida é só falar comigo no próprio WhatsApp que tá lá no site Então, não tem segredo, tá? Pra você concorrer Compre, aproveita no início de mês, já compre o seu número E cara, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que vai ficar o nosso motor Aqui na Centro Técnica Vamos lá, gurizada Vou mostrar pra vocês ali o que que tem um pouco aqui, ó Cara, que F250 puta merda, cara O Bruno, ele... A gente subestima os projetos dele, mas, cara Quando ele falou que ia pintar esse trem, eu falei Essa mandioca vai ficar feia pra caramba Olha esse azul, cara Puta merda, cara Já vão filmar ela Essa aqui é a montaninha do Mike Ó, tem uma silveiradona ali Vamos ver aquela silveiradona? Hoje eu tô demais, gurizada, lá, ó O poçantão da Gabi, ó Silveiradona Essa silveiradona veio aqui pra fazer motor Tá? Ó, tá com pneu usado aí 265 Estribo Acho que nós vamos colocar esse estribo Ó, ele colocou o escape do lado do motorista Pra incomodar o motorista E não um passageiro igual nós Deve ser o que? Essa silveiradona 97, 8 Acho que é Pelos adesivos, acho que é Bonita, cara A branca, né? Não sou fã Da silveiradona branca Eu acho que tem outras cores mais bonitas Que a branca Mas a branca é legal Que ela te dá Muita oportunidade Pra você mexer em bastante coisa Na... Na... Em parte de estética, né? Que a gente gosta de fazer Tá? Ó Esse aqui é o novo carro da CTMD Tem base em um trem desse? Vamos ver se tá aberto Tá fechado Isso aqui, meu Deus do céu Cara, esse carro é um veneno, véi Mas é muito pequeno, moço Isso aqui é carro de mulher Cara que é acostumado a mexer com uns traeiras Igual esses aqui E ó Vou mostrar pra vocês aqui Essa 250 Essa grade é bonita, cara Outra 250 aqui Ó que legal isso aqui Vocês curtem esse... Esse alargador de para-lama? Eu não gosto Ó lá, ó Caixa box Tá fechado Caixa box igual da nossa Igualzinho, igualzinho, igualzinho A nossa silveirado Diferente esse projeto, né? Ó, o retrovisor de reboque Olha lá Retrovisor de reboque da Ford É diferente, né? Vamos colocar ele Vamos filmar isso aqui pro senhor Essa tá top Eu vou mostrar pra vocês ali Que hoje nós vamos filmar A primeira partida do motor de... De... De 400 e tantos cavalos Olha lá, ó Esse aqui é um MWM Sprint 6 cilindros Kit 200 cavalos Kit 200 cavalos Diferencia o seguinte É... Bico de vazão 120% O que mais que diferencia O kit... O kit 150 do 200? Bico intercooler, né? Eu vou mostrar pra vocês aí O primeiro funcionamento dele Tão... Tão regulando pra gente Fazer o funcionamento, ó Quem pergunta da turbina É uma Borg, tá? Ó, todo detalhe É o capricho dos caras, véi Olha esse capricho Que motor bonito, bicho É esse aqui que nós vamos fazer Na Silverado, tá? Agora eu só não sei A parte de performance Qual que vai ser a cavalaria Que nós vamos colocar Não sei ainda Polia nova, né? Polia não, porra Uma poliazinha nova Isso aqui vale ouro, hein, guri? Né? Tá louco Quase metade de um carro Isso aí E, ó Tão mexendo Tem um monte de trem Tem trator aqui Ó, a bancada aqui Vou mostrar pra vocês A gente ligando ali Aí, gurizada Tá na bancada Já colocou bateria Combustível Cara, que trem chique Barbaridade Olha esse capricho E o nosso vai ficar desse jeito Desse jeitinho Agora é só a cor Que eu tô indeciso O que que eu vou fazer? E aí, será que vai cuspir um fogo? Ali, aquele ali, ó Ele virou gemizeiro Ele largou a Ford A 250 Comprar um silveirado Opa, tá registrado Tá registrado Que você chegou de silveirado Ele é o pequeno Que mexe na nossa caminhoneta Também Abaixa esse som ali, pequeno Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro O que é esse diabo E aí, essas músicas do Arroqueiro É doido É doido Esse tipo de música Que toca na CTMD É esquisito É esquisito Isso aí, ó É... Tchau, tchau. 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 Vamos ligar a água, né? Pega essa lenta. Liga o intercúrulo e vamos acelerar, né? Ó, reloginho. Tá louco. A embrizada ligamos, colocamos água ali ou não, né? Olha lá, ó. Com a água. Vamos ver essa lenta. Esse tipo de conteúdo vocês nunca viram no YouTube. É só aqui. Não é pequeno. Não é? Dando aquela esquentadinha no motor. Não é pequeno. Vamos lá. 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 Depois fica bravo, né? Fica bravo o quê? Eu já falei pra ele. Já falei que ele é... Olha, velho. Ah, louco. Meu Deus, cara. Não. Não queria, cara. Vamos lá. 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 Barbaridade, cara Rapaz do céu, tá louco Puta merda, cara É rigorizado Que a macia ferra é fogo Toma aí, olha esse relógio Que lenta, grisado É isso aí, torcedor Espero que vocês tenham gostado Race67, fique com Deus É só aqui que vocês veem esse tipo de conteúdo Aquele abraço